Amanhã, uma da tarde, direto do Mineirão, você acompanha Colômbia e Grécia. Quatro horas, a estreia da Celeste Olímpica, Uruguai e Costa Rica. Às sete da noite, um grande clássico do futebol mundial no Grupo da Morte, Inglaterra e Itália. E dez da noite, direto da Arena Pernambuco, tem Costa do Marfim e Japão. Quatro jogos ao vivo, Copa do Mundo é no Brasil, é na Globo. Tchau, tchau.